E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma água termal caseira Se você quiser saber mais, é só continuar assistindo o vídeo Bom, pra quem não sabe, a água termal, ela ajuda a hidratar a pele, ela ajuda a acalmar a pele Pode ser usada antes da maquiagem ou depois de ter feito aquele reboco sensacional Você vai, põe a água termal pra ela poder hidratar a pele e não deixar que a base craquele Porque a pele normalmente ela vai sugando a água da base e faz com que a pele fique um pouco ressecada Que a base craquele e a água termal ajuda nesse aspecto Então ela hidrata, ela calma, então depois de um procedimento que você fez na pele Um procedimento mais agressivo, você pode passar água termal Você pode passar de dia, pode passar de tarde, pode passar de noite É até bom, às vezes, levar um pouquinho em um potinho e borrifar durante o tempo É usada bastante no verão, né? Porque o verão a gente desidrata muito Mas também é usada no inverno Pelo menos a minha pele no inverno, ela resseca bastante Então é sempre bom andar com água termal pra poder hidratar sempre a pele Só que a água termal é muito cara Eu já fui em farmácia, em lanche, perfumaria, olhar o preço E eu acho muito cara, no momento eu não posso estar comprando uma água termal Então eu resolvi fazer uma água termal caseira E pra fazer essa água termal, vocês vão precisar de 200ml de água Então vocês vão deixar essa água ferver bastante E aí vocês vão pegar dois sachês de camomila Vão colocar na água e vai deixar aí por uns 5 minutos Pra poder soltar bem o chá Depois disso, enquanto isso, na verdade Vocês vão usar metade de uma maçã sem casca Vocês vão picar ela bem picadinha Vão colocar num potinho e vão vir com esse chá Aí vocês vão colocar esse chá com a maçã E vai deixar 24 horas dentro da geladeira Pra soltar todos os benefícios, tanto da maçã quanto da camomila Feito isso, né, depois de ter deixado 24 horas Vocês vão colocar num potinho de borrifar E aí vocês podem usar tanto antes da maquiagem como depois Igual eu falei Eu gosto bastante de usar antes da maquiagem Eu lavo o rosto, uso ela Deixo secar naturalmente Deixa secar, gente Põe e vai fazer alguma coisa enquanto vai secando Passo a maquiagem normal Faço a minha preparação de pele normal E depois disso eu venho de novo com a água termal Eu só não ando com ela no bolso Porque tem que manter na geladeira E eu não tenho um potinho menor Senão eu colocava um pouquinho dela no potinho Mas sempre que eu posso Sempre que eu tô perto, assim, tô em casa Eu vou, passo, passo antes de dormir Sempre eu tô com água termal E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, clique em gostei Se inscreva no canal se ainda não é inscrito Me siga nas redes sociais Me siga no Instagram Arroba Quase Damas E é isso Compartilhe com seus amigos Se você gostou da ideia Um beijo E até o próximo vídeo